Bom dia, bom dia galera Estamos aqui, dormimos em Estiva Pousada Poca Pousada Top aí ó Na cidade de Estiva, estamos já preparados aqui Pra seguir hoje pra Luminosa galera, hoje nós vamos dormir Na pousada da Dona Inês Já vamos subir uns 2 a 3 quilômetros A tão temida Serra de Luminosa Amanhã nós vamos sair de Luminosa Pra Campos do Jordão, mas hoje Vamos subir só um pouquinho da Temida Serra da Luminosa Olha aí seu Antônio Dando uma manutençãozinha aí ó Fadel Nosso guia aqui ó Tiago Fadel galera Cuidando da Luminosinha aí ó Homem eficiente E a Luminosa mesmo É a Luminosa Preparando aqui pra sair Luminosa E a Luminosa Batizada Se vocês quiserem parar o Junior faz uma oração pra vocês se vocês quiserem Ninguém é obrigado Vamos subir o Caçador Caçador primeiro topo Tem a capelinha de Santa Cruz Segundo topo Tem a capelinha da troca E o terceiro E pra mim é a capela mais abençoada que tem no caminho Qual é o nome? A capela da troca É o segundo topo do Caçador E ali que eu tô no caminho ali Pela benção que eu recebi dentro dessa capela E até digo assim Se alguém tá trazendo algo no coração Algum pedido Algum Pare nessa capela Que entregue ali Que ali nessa capela nós já tivemos Imensos milagres ali Cura de câncer Muita coisa já aconteceu dentro dessa capela Era uma capela muito forte Deus está aqui nesse momento Sua presença é real em meu ver Entregue tuas vidas e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Oh, 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 oh Deus te trouxe aqui Para aliviar Os teus sofrimentos Oh, 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 oh É Ele o autor da fé Do princípio ao fim De todos os mundos E dar-se que é Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estarás contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Vamos saindo galera Aqui de Estiva Rumo A Luminosa Bom caminho Amém Rumo A Luminosa Hoje vamos dormir na pousada Dona Inês E aqui nós vamos Pegar a passarela aqui Passar por cima da rodovia Da Fernão Dias Vão, vão, vão Vão gente Passando aqui galera Aqui é a rodovia Fernão Dias Cidade de Estiva Já está ficando para trás O pessoal passando aí Vamos que vamos galera Cidade de Estiva já ficou para trás Agora vamos seguindo Rumo A Luminosa Seis horas E quarenta e cinco minutos Estamos aqui galera Mais esse dia De pedal Na graça do Senhor Que Deus nos ilumine E nos proteja Vamos que vamos Vamos Bora, bora Roma Luminosa Roma Luminosa Vamos A Luminosa A Luminosa A Luminosa A Luminosa A Luminosa Bom dia Bom dia Bom caminho Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Onde a cidade Onde a cidade Onde a cidade está lá Olha a inclinação Galera Estiva está lá embaixo 18% 18% Está batendo Está batendo Está batendo Está batendo 18% Aqui no relógio Não sei se está certo Falou 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 meu amigo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos que vamos Olha a inclinação A inclinação disso A inclinação disso Só vai se for fazendo Zigue-zague Galera Mesmo esse pessoal Daqui da região Que vem fazer O caminho da fé A gente vê o sofrimento No rosto deles Eles eram Essas ladeiras Só que Na vovózinha E com muito sofrimento Subindo aqui Galera A serra do caçador Logo após estiva Serra longa Longa galera Muito longa Olha a linha De onde a gente veio Gente Cidade de estiva Está lá Muito Íngreme Não é tão íngreme Mas é muito longa Serra do caçador É uma das Mais respeitadas Aqui no caminho da fé Olha aí Olha Vencendo o caçador Aqui Galera Vencendo o caçador Aí O rapaz Aí Parabéns Porque realmente Não é fácil Eles treinam em regiões Que tem montanha Gente Agora gente Que é de uma região Plana Realmente É muito Insano Para vocês Para vocês Terem uma ideia Olha lá de onde a gente veio Olha Essas manchinhas Brancas São plantações De morango Galera Siriema Rindo da gente Aqui empurrando Olha Pegando aqui Na lanchonete Janela do céu Eu sou vendedor De sorvete Eu sou acostumado A empurrar Assim Vim lá do Pará Para Siriema Tirar sarro Da gente Aqui Ela posa no ombro Do Thiago Essa Siriema É Eu estou achando Que o Thiago Que ensinou Ela rir Dos bissegrinos Olha que lugar lindo Galera Lanchonete Aqui Na serra do caçador Chamada Janela do céu E aqui tem O mirante Olha isso Olha isso Galera Estiva Ficou lá Atrás Dessa árvore Dá para ver A manchinha Branca Lá E aqui O vale E aí Clara Deu para vencer A serra do caçador Quase Eu esperava O pior Mas isso aqui É pior Do que eu esperava Isso aqui É ruim O pior Vem depois Luminosa É logo ali Olha lá Galera Inclinação Maior Do que a ladeira Do tatuzão E o Danilo E a Claro Vamos Tentando lá Só que ela é Muito longa Isso aqui Ainda é O caçador Ainda Olha lá Embaixo Para vocês Terem uma noção Do que é Inclinada Aqui Essa F1000 Sofrendo Para subir Sofrendo Eu não queria muito Não Eu só queria A força do motor E a resistência Desses freios Desses carros Daqui Desses carros Principalmente Os fusquinhas Sobe de boa Olha lá A gente A gente já subiu O morro A gente veio De lá Lá Onde a gente Estava A lanchonete Desceu aqui Agora Começou a subir De novo Serra do caçador Galera Olha que coisa Mais linda Cidade de estiva Ficou lá Embaixo Olha aí E vai subindo 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 Que é a capela Da troca Galera Segue Além Segue Além Deixa Deus Sonhar Em ti Deixa Deixa Deus Sonhar Em ti Não Tenhas Medo É Deus Quem Te Segura De Estamos chegando Na região Que já tem Bastante Araucária Galera Bora 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 Essa aqui é asfaltada Mas é Íngreme Olha lá Para cima Olha Olha essa paisagem Galera Falou que a tecida de assalto É meia bruta Linda Bora Bora Chegando Na cidadezinha De Consolação Olha a placa aí Bem-vindo A Consolação Sul de Minas Lindo demais Lindo demais Muito Muito lindo Obrigado Deus Por estar aqui Agora Vivendo o caminho Da fé Acabamos de chegar Aqui na cidadezinha De Consolação É só Parado ali Para se reabastecer A estrutura Do caminho Da fé Galera Aqui Em alguns pontos A gente Para E tem O bicicletário Olha No lugar De Você Só coloca O pneu Da bike Ali E ela Fica aí Aqui nós Chegamos Na Segunda Porteira Mais famosa Do caminho Da fé Depois da Porteira Do céu Indo Aqui Para Paraisópolis Está gritando Olha Olha isso Galera Olha Esse rio Incrível E agora A gente Vai subir Aquelas Aquelas Montanhas Ali E aí Música Bom dia Aqui é um ponto de apoio galera e aqui é os pés da média branca, aqui é uma pele ó, acho que chama pele a branca aqui, toda a margem escorre água lá de cima e aqui é branca, e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 15 para as 12, o sol esquentou muito, o sol vem aí em muitos momentos, o silêncio se impere, você ouve só o barulho do cubo da bicicleta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Sempre. Sempre. Chegando aqui no restaurante Certa Amarela, onde vamos almoçar. Finalmente Olha a visão Aqui próximo a Paraisópolis Restaurante Seta Amarela Caminho da Fé Restaurante Seta Amarela Olha aí Uma lenha Comida aí Passa a visão Passa a visão nessa comida mineira Comida mineira de verdade Olha aí Restaurante Seta Amarela Aqui nos Caminhos da Fé Olha aí Torreso maravilhoso Perto de Paraisópolis E aí você almoça aqui com a visão dessa Olha que visão incrível Próxima Paraisópolis Faz jus ao nome É isso aí galera Tem um mirante aqui Os banquinhos Ó Que visão galera Cidade de Paraisópolis Olha que lindo Cidadezinha charmosa Dentro de um vale Nós viemos daqui Caminho da Fé E tem esse mirante incrível Aqui Aqui com meu amigo Caroço E aí Caroço O que você Achou dessa paisagem É linda Agora galera Já estamos Passando aqui Na cidade De Paraisópolis Eu comentando aqui Com meu amigo Caroço Que ideia brilhante Essa da seta amarela A gente nunca tinha andado Aqui em Paraisópolis Nem em Sônio E estamos seguindo Aqui o caminho Aqui as ruas Apenas seguindo A seta amarela Sem rota Sem GPS Apenas seguindo A seta amarela Nos postes Que coisa interessante Acabamos de chegar Aqui na cidade De Paraisópolis Paraisópolis Olha aí Catedral aqui De Paraisópolis Monumento aqui Olha aí A Catedral De Paraisópolis Pracinha aqui Muito bonita Galera Muito bem cuidada Paraisópolis Uma cidade Muito bonitinha Tudo muito bem Organizado Parabéns aí Ao povo de Paraisópolis Vamos que vamos Galera Isso é Caminho da Fé 2024 Olha isso Galera O tamanho Desses eucaliptos Olha aí Nossa Muito interessante Muito interessante Outro mirante Aqui Passa a visão Galera Que coisa linda Só tirando E aí E aí galera Chegamos aqui Agora No cantinho Do Peregrino Fadel Tá ali Carimbando As credenciais Pesado E o meu amigo Caroço Vai Colar Aqui Sentadinho Para poder Aguentar O adesivo Do meu canal Antônio Reis P.A. Segue lá Galera Aí Tá legal Aí sim Dá um joinha Né Catônio Pra cá é Minas E aqui é a divisa De Minas Com São Paulo Vamos Entrar em São Paulo Agora Olha aí Botou em São Paulo E o Caroço Está em Minas Agora vou pra São Paulo Catônio Bora Dois segundos Chegou em São Paulo Aqui não De Minas Pra São Paulo Dois segundos Olha aí Meu amigo Vamos entrar em São Paulo Aê galera Agora já estamos Em São Paulo De novo Eu vou bem aqui em Minas Vou dar um pulinho em Minas Catônio Catônio Viu mãe Ah tu vai lá em Minas De novo Vou dar um pulinho em Minas Ah tá Bem vindo A São Paulo Falou galera Caroço vai lá ó Todo mundo de boa Tranquilo Essa é longa 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 Já subimos aqui Acho que mais de 2km Ainda falta muito ainda Serra do canta galo Galera Ainda é É Já subimos 5km Não sei nem quanto Ainda tem Ainda tem muita serra Aí pra cima amigo Ah não tem não Tá chegando Em cima já Tá chegando né O senhor mora aqui Na região mesmo Moro pra baixo Obrigado Tem uns 200 metros Obrigado Passando aqui no Bairro Cantegalo Estado de São Paulo Daqui a pouco A gente vai entrar em Minas De novo Galera A gente passa só Numa pontinha De São Paulo Daqui a pouco A gente vai passar Na divisa De São Paulo E entrar em Minas Aqui é o bairro Cantegalo Aê galera Acabamos de chegar Aqui no bairro Cantegalo Aqui na Lanchonete Do Jussemar A gente veio Do Pará Aqui pra Tá vendo Todas as pessoas Que a gente vê No Youtube No Instagram Principalmente Do Estadão Que a gente ama Segue Seta Amarela Eu quero que você Manda um abraço Pro pessoal do Pará Que vai ver esse vídeo Primeiramente Muito obrigado Por poder Receber vocês aqui É sempre um prazer enorme E você que vai ver Esse vídeo aí Venha pro Caminho da Fé Venha viver essas emoções Um abraço gigante Pro pessoal do Pará Ok gente Tô esperando vocês aqui E chegou aqui E falou Vê esse vídeo aqui Vou te dar um abraço É isso aí O pessoal Muito receptivo Aqui galera Falou meu amigo Obrigado Agora a gente vai Entrar em Minas Novamente Andamos Um trecho grande Por São Paulo Agora vamos Entrar em Minas É a divisa aí Vamos entrar em Minas Novamente galera Cidadezinha de Luminosa Tá Aqui E o Paredão É lá Amanhã Nós vamos Subir ela Hoje vamos até Na pousada Da Dona Inês Vamos dormir Na pousada Da Dona Inês Amanhã nós vamos Encarar Encarar A tão temida Luminosa É Conheça aquela região Que é luminosa Galera Lá Lá Cidadezinha de Luminosa Aqui galera Olha a igreja Passou tudo isso aí Para baixo Uma descida Muito perigosa Cheia de pedra De vala E ali está A tão temida A tão temida Luminosa Serra de Luminosa Vamos encarar Ela amanhã Hoje Nós vamos Pousar na Pousada da Dona Inês Que fica Sobe dois quilômetros Da Luminosa E amanhã Nós vamos encarar A tão temida Luminosa Olha que coisa linda Gente Essa cidadezinha Dentro de um vale Distrito de Brasópolis Minas Gerais Olha aí Acabamos de chegar Aqui na Pousada da Dona Inês Galera Chegamos Debaixo De chuva Infelizmente Não deu Para Filmar Aqui a chegada Amanhã A gente mostra A pousada Olha aí A chuva Passou agora Mas Choveu Bastante Estamos aqui Já no começo Da Luminosa Subimos Dois km Amanhã A gente Continua Vamos dormir Aqui na Pousada Da Dona Inês Vamos ficar Aqui Isso aí Falou Galera Amém 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 Amém